Quem venceria o Brasil em uma guerra mundial de cães? Brasil, dog brasileiro, bulldog campeiro, fila brasileira, não pode faltar. Cachorro caramelo. É um bom exército, sim. Tanto o dog brasileiro quanto o bulldog campeiro. São muito funcionais, utilizadas para guarda e qualquer tipo de trabalho. O filho é o nosso comandante, o cachorro mais forte do Brasil. E o caramelo não é só o morso. O Brasil tem por volta de 36 milhões de cães. É a segunda maior população de cachorros do mundo. 50% desses cães estão em lares. Isso significa que a outra metade é dividida entre SRDs e cães de abrigo, seja de raça ou não. Aqui na América do Sul, por exemplo, para vencer o Brasil, teriam que se unir três países. Uruguai, por causa do cimarron uruguaio. Peru, por causa do cão pelado peruano. E Argentina, claro, por causa do dogo argentino. Mas aí, qual país venceria o Brasil?